Se você tem interesse em jogos digitais, curte programação, curte desenhar, venha para o curso de jogos digitais da Universidade Fevale. Inscrições para o vestibular já estão abertas. O curso de jogos digitais da Universidade Fevale tem sete semestres e as disciplinas são todas divididas em três eixos, programação, arte e gestão, cumprindo com o objetivo do aluno de desenvolver um jogo a cada semestre voltado para o mercado e entretenimento.